Precisa saber Original mulher TV tribo 840 E ela é bandida Do reino das princesas Banida, bonada Boa de briga, de boquê nem grada Mal falada Bendita Amo seu umbigo, redondo e bonito É gostosinho igual a batata que eu comi domingo E eu amo seu pezinho, sei, sou esquisito Perto do C, fico feliz igual Ganhando um bingo, sou O velho orei atrás da minha ouvida Quando houver dúvida, vou esclarecer É só você E o dever, cê quer saber, vou te contar Vi uma foto de manjar em algum lugar Era você Cê é uma deusa nega Uma deusa nega Labelle de Ju Vamo morar na roça, comprar farinha E fazer biju Teria uma chance de novo? Teria Se você me desse um Beiju, teria Um beijo, queria Feliz ou seria? Vendendo biju, teria Bijo Faça esses versos de leve No melhor estilo, quinto Quanto mais sério esses trap Mais num boom-bap e brinco E nós Vivia grudado Tipo, se há meses Sentia estranho, acabado Não, havia meses Falo isso com respeito Licença, querida Ainda lembrou da sua menina Da sua flor divina Que ela não fique aborrecida E nem seja ferida Queria poder regar pra sempre Essa margarida Essa margarida Iau, iau Original Oi, é Eu vim de longe Parei em Belo Horizonte Ontem